Nas histórias do passado Há motivos para me alegrar Vejo os jovens a lutar gigantes Outros vejo a orar Pela festa abriu o mar vermelho Com a morta com seu coração Deus escolhe pessoas e pões Ele chama-se de especial Tu também o podes ser Escuta Cristo te chamar Com os braços bem abertos A cruz se entregou por te amar Não foste tanto que eu escolheste Mas foi eu que te escolheu Vai tirar-te desta velha terra E levar-te até ao céu Não tenhas medo Ele é contigo Eu te digo só o teu Deus Te dá força e te ajuda Foste escolhido por Deus Mas mesmo que te sintas Tentando a desanimar Recorda a promessa Que tudo o que fazia Deus é o seu nome Deus é seu nome Deus é o seu nome Te dá força e te ajuda Foste escolhido por Deus Foste escolhido por Deus Deus é o seu nome Deus é o seu nome Deus é o seu nome